Fala assim ó Oi família Oi família Estou começando um vlog pra vocês agora Estou indo pra igreja Estou indo com as meninas Vem Mica, vem E vou mostrando pra vocês Tá bom? Então é isso gente, se inscreve no canal Micael, você é pai Cai não Cai nada Deixa aí o seu like, se inscreve Vem com a gente Cuidado pra não cair Gente, já saímos do ensaio Nem mostrei pra vocês Eu já vou postar lá no mercado pra comprar as cozinhas Aí eu mostro pra vocês Tá bom? Oi família Voltando aqui pra falar com vocês Gente Cheguei em casa Já a noite escurecendo Não devo mostrar muito Ah lá, abaixa um pouquinho aí pra favor Não devo mostrar muito lá no mercado Pra vocês Estar um vlogzinho A gente tá lá Porque Mica e o Flogueira no braço E aquela coisa Ia pro carrinho Descia Queria abraço A gente comprou umas coisinhas Eu vou fazer ali a nossa janta Porque eu tô muito cansada Tô morrendo de fome Vou fazer um cuscuzinho com leguça calabrisa frita Pra gente jantar E já vou colocar as coisas em cima da mesinha Logo após, tá? Jantar É... Pra mostrar pra vocês, tá? E mostrar pra vocês a minha nova plantinha É linda, gente É linda, é linda Mostrar pra vocês, tá? Ganha só no seu nome E fala aqui nos comentários depois Como vocês virem Se vocês sabem, tá logo? Então aí Tô começando a gravar um vlogzinho Um poracinho hoje E amanhã o restante Tá pra vocês Espero que vocês gostem Vai se inscrevendo aqui no canal Não deixando o seu like Que não tem falado antes Eu não falei Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho E se embora Pra mais um vlog, gente Daqui a pouco eu volto Mostrando pra vocês a nossa janta E as copinhas Tá do mercado? Tchau Então, gente Voltando aqui pra falar com vocês A gente já jantou Só que não jantou foi a Ávila Porque ela tá no ensaio Ela comeu alguma coisinha antes de ir Aí quando ela volta Ela janta A MQS foi buscar ela agora Porque são quase nove horas Isso mesmo, gente Quase nove horas A terminei de lavar a louça Agora Limpei a pia Aqui foi Algumas coisinhas de carne Que a gente comprou Deixa eu mostrar pra vocês agora Essas comprinhas aqui Tá? Não vou falar o preço Não, só mostrar mesmo O que a gente comprou Só que como a gente é Final de mês Né, menina? Faltando uma coisa Faltando outra Aí a gente Precisou ir no mercado Hoje é tarde Ó Aí eu trouxe Lá do mercado Essa margarinha aqui, ó Da Vitarela Na mesa Não lembro nem o preço Três Alguma coisinha Comprei um vinagre Que tava sem Eu gosto de tá Colocando vinagre nas coisas É Um óleo Comprei um extrato De tomate Uma Meia bandejinha Com 15 ovos As meninas pegaram Esse chocolate aqui Que já tá Abriu Já tá a metade agora Ó Da Lacta Esse Oreo Ele é com Oreo, né? Comprei duas bandejinhas De iogurte É dessa marca aqui A Natural da Vaca Aí as meninas pegaram Miojo Pegou dois de tomate E dois Desse aqui A galinha caipira Que elas amam Comprei Uma gelatina De limão Comprei Suquinhos aqui, ó Em pota De Do tang, né? Laranja A uva E maracujá Aí ali tem farinha De aveia Que é pra mingau De mica Tem bolacha Ali tem biscoito Tem um desse aqui, ó Balne E tem esse daqui Todos os dois São da Marilã Eu comprei Dois de leite Ideal Um feijão Turquesa E uma farinha de trigo Que eu tava Sem farinha de trigo Já Então eu vou mostrar Pra vocês O que a gente comprou De carne Olha só, meninas Aqui tem Costela Eu acho Sei lá Esse aqui deu 17 E 93 Tem esse nome aqui Só que quando é Uma carne Fica na promoção Eles colocam Mais outras Também aqui Então Deixa eu dar Um lugar Nessa daqui É paleta É costelinha Eu acho que é costelinha Deu 17,93 A gente trouxe Também Shark Ó A Shark Aqui Deu 19,84 O quilo Aqui tá 18,90 Calabresa Aqui tem Outra Eu fritei A gente Jantar Tinha duas Aqui Deu 5,91 Salsicha 3,49 E aqui tem Hamburguer Tem 6 hamburguer Tá Então eu vou guardar Essas coisas aqui No congelador E guardar As coisas ali Que não é perecíveis E vou colocar As verdurinhas Ali em cima Da mesa Eu comprei Verduras Também Ali na mesa Pra mostrar Pra vocês Tá E também E também tem 4 cocos Ali Gente Eu amo Água de coco Vocês gostam Geladinha Ah meu Deus Eu já tô vendo A hora de chegar Amanhã Eu tomo água de coco Bem geladinha Muito E esse coco Aí ele é bem Docinho Meninas Bem docinho Então agora Eu vou guardar Essas coisas Pra mostrar Pra vocês O que eu comprei De verduras Tá bom Então meninas Eu já coloquei Todas aqui Em cima Dessa mesinha Eu ainda não Montei O meu Cotinho do café Aqui novamente Gente Mas amanhã Eu acho que eu monto Tá Deixa eu montar Eu mostro Pra vocês Então meninas Eu já mostro Pra vocês O que eu comprei Hoje Tá Eu comprei Pimentão Foram Três pimentões Comprei Tomate Comprei Cebola Chuchu Eu amo fazer Chuchu Cenoura E batatinha Cozida no vapor Gente É uma delícia Amo 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 Eu não gosto De pão maionese Mas ela assim Só com salzinho Por cima Cozinha no vapor Fica uma delícia Pipinho Alface Ela sem alface Já Coentro Aqui no norte A gente ama coentro Tem pessoas que não gostam Gostam da salsa Que é a salsinha Mas Eu amo coentro Gente do céu Coloco coentro em tudo Só colocando coentro A maioria das pessoas aqui Que moram no nordeste Gostam muito De usar coentro Na comida Na ensalada Em tudo Então eu amo coentro Cenoura Então ali Comprei cenoura E batatinha Eu não comprei muita Porque tenho aqui E a cebola Eu comprei Dessa roxinha Porque eu tenho Da branca Então fazia tempo Que eu não tinha Comprado essa roxinha Aí eu comprei hoje Então eu vou guardar Vou higienizar E vou guardar Essas Verduras de legumes Tá? Na geladeira Então gente Voltando aqui Pra mostrar pra vocês Já Limpei As outras Já guardei As minhas Sacolés grandes Tá pouca Minha Acho que eu tô deixando De molho Então tem que Lavar uma remessa Secar Colocar outra Aí por último Eu deixei as folhas De alface Ainda tive que Colocar em duas Aí aqui eu coloquei Hipoclorito Tá? Pra ficar de molho Eu sempre uso Esse daqui Deixa eu ver se vai focar Hipoclorito de sódio Sempre é esse Que eu uso É duas gotinhas Para cada litro De água Então eu vou deixar Aqui de molho Já já eu enchei água E eu já organizei Também aqui Deixa eu mostrar Pra vocês As verduras Eu organizei aqui Também E aqui Eu gosto de organizar Aqui assim Em depósitos De sorvete Tá? Pra reaproveitar De deixar organizado Pra quem tá Chegando agora No canal Bom dia Gente linda Tudo bem com vocês? Olha a minha voz Como amanheci Amanheci roca De falar Fonhoso Não sei porquê Mas é isso Gente Eu cuido bem muito tarde Acordei muito cedo Não sei Mas Eu cantei muito Não sei Eu gosto muito de cantar Vocês já sabem Então Quando eu tô lavando a louça Aqui eu me solto Então acho que Ontem eu cantei muito Aqui na lavando a louça Então hoje amanheceu assim Bom dia Gente Hoje é um outro dia Graças a Deus Muito obrigada Senhor Por mais esse dia Acordar Respirar Estar bem Como eu amo Agradecer ao meu Deus Por ter acordado Por ter respirado E estar respirando Hoje é domingo Gente Ontem foi sábado Hoje é domingo Esqueci de falar pra vocês Tá Ontem eu guardei Esperei secar Né O alface E Depois que eu lavei Esperei secar Guardei E Tá na geladeira Agora Aí estamos Já acordei Só não tomei café Dei uma puxadinha Já ali No lençol da cama Já tá organizada Muito bom a gente fazer isso Porque adianta muito Mas tem dias que não dá Então a gente faz depois Mas hoje como eu não vou Limpar a casa Então já dei uma puxadinha No lençol Já organizei o quarto Deixa eu mostrar pra vocês Ó Já tá organizando aqui A minha cama Tá tudo organizado Só tem uma madeirinha de milha Que ela tá tomando Miga Ela deixou ali O sofá também Vocês já viram Miga Acabei de organizar Ó Miga tá brincando aqui Então aqui tem uma baguncinha De brinquedo E aqui eu vou tirar Essas roupinhas agora Tá Foi de ontem à noite Que eu tirei Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa que eu fiz Pra Micael Hoje eu tenho Um congresso de crianças Aqui na Na igreja Tá Na igreja que eu faço parte Que é a assembleia Então hoje eu tenho Um congresso de crianças Gente O congresso de crianças É lindo Vem muita criança O templo Enche O templo é enorme Enche de crianças E o fundamento Esse né Com saia preta Com uma blusa Com mostarda Quase um amarelo E eu fiz esse lacinho Pra ela aqui ontem Gente Ó Eu mesma que fiz Menina Eu nunca tinha feito Um lacinho Foi a primeira vez Que eu fiz Tinha fita aqui Aí eu falei Ah eu vou fazer Vou tentar fazer Porque a minha câmera Da frente Ela não foca Ficou assim Ela amou Ela que eu mostrei Ela falou Mamãe Que lindo Mamãe Então eu vou levar Vocês também Junto comigo Nessa tarde De encontro de crianças Não vou poder gravar Muito Mas o que der Pra gravar Eu gravo E mostro pra vocês Tá bom Eu deixo o celular Muito perto Assim né O que eu vou fazer Agora Eu vou guardar Aquela roupinha Quero fazer um bolo Pra quando chegar A tarde Já ter Miquel Miquel Não tá em casa Miquel Na casa Do pai dele Mas ele vai Levar a casa Hoje Ele foi ajudar Então ele saiu Sete horas da manhã Ou antes Eu já acordei Já não tava Em casa Então eu vou guardar Ali aquela roupinha Pra não ficar Essa bagunça Tudo organizada Só a outra Cheia de roupa Então não fica feio Então fica feio Então eu vou tirar Agora Pra tomar um cafezinho E guardar a louça Aqui o outro Eu não guardei Gente Olha só Eu não guardei a louça Ai hoje Como eu não vou almoçar aqui Também não vou fazer Aquilo almoço Sabe Só tem umas meninas Fazer só um macarrãozinho Com alguma coisa Pra gente almoçar mesmo Uma coisa bem rápida E simples Porque de uma hora Tem que estar na igreja São quase nove já Tá Então é isso gente Espero que tenham gostado Estejam gostando De acompanhar Tá bom Aqui o O vlog Pra quem tá chegando agora Já se inscreve aqui no canal Já ativa o sino Que fica do lado E já deixa o seu likezinho Aqui pra ajudar Na nossa divulgação Tá bom Então sim Bora aqui E eu vou mostrando tudo Pra vocês Tá bom Então gente Já dei uma lavada Na louça Já guardei Eu coloquei até O escorredor de louça ali E já deixei Separei aqui os materiais Pra gente fazer um bolinho Pra tarde A gente lanchar Quando chegar da igreja Tá Eu vou fazer de limão De gelatina Certo É a mesma coisinha Daquele do de morango Que eu mostrei pra vocês Pra quem não viu Eu vou fazer aqui Agora tá E mostro pra vocês Como é que eu faço Certo Então aqui tem ovos Tem três ovos Eu vou falar aqui Porque as vezes eu digo Vou colocar na descrição Do vídeo E eu esqueço De anotar na descrição Do vídeo Tá bom Então precisa anotar Aí certinho Ó Aqui tem três ovos Duas xícaras De farinha de trigo A minha xícara É de 200ml Tá Tem Uma xícara De leite É de 200ml Essa é porque eu uso Tá Quase Uma de óleo Ó Faltou um dedinho Pra encher Tá Fermento A gente vai usar Uma colher de sopa Ele não era zoadinha De mica De fundo Tá brincando Uma xícara De açúcar Uma gelatina Sabor Limão Tá Então Só esses ingredientes E sim Bora fazer aqui O nosso bolo Tchau Tchau. Meninas, eu vou colocar o restante aqui do trigo e vou bater porque não devo bater no liquidificador porque ficou muito pesado, tá? O meu é pequeno, então ele não aguenta as duas xícaras inteiras de trigo, então o resto eu vou misturar aqui. Tchau. 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 Eu nasci com firmeza, tudo resta bem, pois se Deus é quem nos guia, Ternamente nos vigia, com toda a vida nos vigia, Sim, sim, resta bem, o caminho está grosso, vai tudo bem, Como mais prometoso, tudo resta bem, a Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, E na vida, e na morte, vai tudo bem, quão feliz é a nossa sorte, tudo resta bem. E conhecer as grandezas do Senhor, e o seu poder, e as suas maravilhas, Então esse é o objetivo do sexto encontro de criança, Que é através do COI, que significa Círculo de Oração Infantil. Então agora, nós iremos tirar, louvar o hino pela nossa criança Letícia, Que irá louvar o Senhor, para que lhe damos o risco de oferta da casa do Senhor. Que irá louvar o Senhor, para que lhe damos o risco de oferta da casa do Senhor. Que irá louvar o Senhor, para que lhe damos o risco de oferta da casa do Senhor. Que irá louvar o Senhor, para que lhe damos o risco de oferta da casa do Senhor. Que irá louvar o Senhor, para que lhe damos o risco de oferta da casa do Senhor. Oi gente, eu encontrei uma lindona aqui, mora aqui na minha cidade também, Ela assistiu os vídeos e fez os bolos. Ótimo, ótimo os bolos, amei, aprendi fazendo com ela. Foi um prazer, viu? Eu vou rever você, porque eu sou parecia né, mas eu não sabia que me seguia. Obrigada, Deus abençoe. Tchau. Beijo gente. Beijo. Então gente, ó, cheguei da igreja, vou agora partir aqui o bolo para vocês verem. Para a gente lanchar. É bolo track. Coloquei o nome de bolo track gente, porque é verde. Os muros destro... Toda vez caem esses meus bolos, nunca fica. Espera aí. Caima. Deixa eu colocar aqui no prato. Ai, fofinha tá gente, ó. Vou mandar o povo provar ali para ver se ficou bom para vocês verem. Bora lá. Quem vai provar o primeiro pedaço? Eu! 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 Nossa, como ele tá bonito! É pra ver se... Ela quer provar também. Eu tenho uma porquinha da você, mãe. Mãe! Isso é bom! Eu vou cantar pra você. Papai, eu tenho muito de papai. Vê aí, Dias. Tá bom mesmo. Gostou? Tá gostando? Deixa... Fica com o lenzinho que eu vou pegar para as meninas e para... Tenho... Þ... Deixa eu passar por aqui a chaque Chaosburg. Um... Avi... Um... ilo? ativosmin. Um...